Quem que tá andando de caminhão? Olha o cabelo aqui no caminhão! Se eu não sujar... Não vai sujar! Não, não vai? Sujado ali não tem problema, né? Olha, tô escutando a minha cabecinha! Tô escutando a minha cabeça! Olha, olha, tem sol forte! Tem sol forte lá fora? Tem! Mas aqui dentro não tem sol, aqui tá fresquinho, gostoso, né?